O carro foi roubado no Parque Amazônia. Dois homens armados renderam a vítima e levaram o veículo. Um familiar resolveu seguir os assaltantes e ligou para a polícia. Um parente da vítima, ele estava acompanhando o veículo roubado, os autores, e fez contato com o Copom. Quando viram os policiais, os bandidos fugiram e houve perseguição. Nossa equipe iniciou um acompanhamento. Foi então que em certo momento, pelo setor Santo André, em Aparecida de Goiânia, o veículo chocou-se contra o meio-fio e estourou dois pneus. Nesse momento, ambos os autores desceram do veículo e efetuaram disparos contra a equipe. A equipe foi obrigada a revidar a injusta agressão. Os autores foram atingidos e socorridos no local. Os dois assaltantes foram socorridos e levados até o APA, mas morreram no hospital. O carro e os pertences foram devolvidos à vítima. O veículo foi recuperado e junto com os autores foram apreendidos duas armas de fogo, dois revólveres calibre .38.